Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Onde nós estamos hoje, Pri? Olá pessoal, um salve a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje, pelo incrível que pareça, nós estamos em São Paulo, aqui no Brasil, no Templo de Salomão. E eu estava com bastante curiosidade de conhecer esse templo, então, vem com a gente! E aqui vamos voltar ao passado, no tempo que o povo hebreu saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, para depois chegar à terra de Israel, a terra que emana leite e mel. E aqui à frente, nós vemos algumas montanhas, como lá, do Egito, de Israel, que são muito bonitas. E assim começa a nossa visita guiada, primeiramente pelo Egito, onde o povo hebreu ficou escravo por mais de 400 anos. E aqui, o libertador Moisés, a réplica do tabernáculo, muito interessante. E também aqui, o levita que nos guiou. E vamos entrar para conhecer. A primeira coisa que vemos ao entrar é o altar do Holocausto, onde originalmente era feito de madeira de acássia e recoberto de bronze. O altar do Holocausto servia para sacrificar ofertas para Deus. O interessante é que esse tabernáculo era móvel. Onde o povo ia, tinha que transportá-lo. Vemos também algumas tamareiras. Muito interessante! Gostei muito de ver as tamareiras aqui em São Paulo. Vamos agora conhecer o cenáculo, onde fica o memorial. O cenáculo foi o local que ocorreu a última ceia, antes do Senhor Jesus morrer na cruz do Calvário. Essa cúpula dourada lembra muito o domo da rocha, que fica no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Logo ao entrar, assistimos um filme sobre a história dos hebreus. Algumas réplicas bem interessantes aqui na parte central, como o menorá, como a Arca da Aliança, e também as vestes dos levitas e sacerdotes. Arão foi o primeiro sacerdote, e aqui está a sua vara florescida. O maná que alimentou o povo no deserto, as tábuas da lei que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, o véu que separava o santo dos santos, mar de bronze, que era o lugar de purificação, altar de sacrifício, e muitos mais itens a gente encontra aqui nesse memorial. Até uma bíblia centenária, interessantíssimo, madeira de acássia, um pergaminho com a Torá, pedras do rio Jordão, a sarça do Sinai, uma maquete do tabernáculo. Vamos falar um pouco sobre os doze filhos de Jacó. O primeiro, Rubem, que significa vi um filho. O segundo, Simeão, que significa ouvir. O terceiro, Levi, que significa unido. O quarto filho é Judá, que significa louvor. O quinto filho é Dan, que significa Deus é meu juiz. O sexto filho é Naftali, que significa minha luta. O sétimo filho é Gadi, que significa afortunado. O oitavo filho é Aser, que significa feliz. O nono filho é Issacar, que significa Deus me recompensou. O décimo filho, Zebulon, que significa honra. O décimo primeiro filho, José, que significa o que acrescenta. E o décimo segundo filho, Benjamim, que significa filho da felicidade. Aqui alguns quadros do Templo de Salomão aqui em São Paulo. A sua edificação foi inspirada em característica do Templo de Salomão, que ficava lá em Jerusalém e foi destruído por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Aqui é a cúpula do memorial, toda a fachada, jardim. E essa é a fachada lateral do Templo. O candelabro de sete pontas. É um jardim bastante bonito. O Templo de Salomão aqui em São Paulo foi todo revestido com pedras vindo de Israel. Essas belíssimas pedras, muito interessante, muito bonito, vale a pena, você que está em São Paulo, conhecer esse belíssimo templo. Vocês não vão se arrepender. É muito bonito e interessante. Essas bandeiras é a representação de diversos países. É bem interessante, grandioso. Parabéns àqueles que tiveram essa ideia e todos os que participaram para essa construção. Estamos agora, neste momento, entrando no Jardim das Oliveiras. Aqui em São Paulo. Quem ia imaginar que em São Paulo você ia encontrar um Jardim das Oliveiras. É, e que lindas as Oliveiras. Vamos estar mostrando para vocês aqui um pouquinho. Olha a grossura desse tronco, pessoal. Nós vemos a idade das Oliveiras pelo tamanho do tronco. Quanto maior o tronco da Oliveira, mais velha ela é. É uma árvore centenária. E nós vamos mostrar uma que tem 400 anos. Essa é uma Oliveira que tem 400 anos. E aqui é uma prensa de azeite. Aqui você faz o passeio nesse Jardim das Oliveiras. E em cada árvore tem uma plaquinha com um versículo bíblico que fala sobre a Oliveira. Então tem vários aqui. Olha o tamanho dessa pilastra. Ela é muito alta. Muito alta mesmo. A mensagem que é 40 reais para você fazer o passeio pelo Jardim das Oliveiras. Pelo memorial. E também assistir um vídeo falando sobre a história do Israel. Aqui estamos em frente ao Templo de Salomão. Essa grandiosidade. E mais aqui ao lado temos tipo um tabernáculo. É onde compra-se a entrada para o passeio, para o memorial. Onde vemos a réplica do tabernáculo. Não temos autorização para gravar lá dentro. Mas vamos dar aqui uma panorâmica para vocês terem uma ideia da grandiosidade deste templo. É muito bonito, realmente bem bonito. É muito bonito e bem grande. Tem aqui umas oliveiras atrás. E deste lado aqui temos um candelabro. E assim foi mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Desde a cidade de São Paulo, no Templo de Salomão. Se você não se inscreveu ainda, está perdendo tempo. Se inscreva. Dá o seu like. E o que mais Pri? E o sininho. Não se esqueça do sininho. E também compartilhe com seus amigos para nos ajudar com o canal. Então, Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau.